Nossa, como é linda essa vitrine, olha só aquelas roupas como são lindas, é uma espina que eu não posso comprar. Eita, uma festa boa, ai meu Deus do céu, foi bom demais, oxe, eu fiquei com cinco, oxe, sem nenhuma coisa eu fiquei, caramba, eu já sei pra caramba, eu bebi demais, oxe, foi bom demais, mulher, vem olhar as roupas. Então eu tava passando, olhando aí as roupas, as vitrine, e aí, compra essa alguma? Comprei não, mulher, não tem recurso, minha mãe me ajuda. Não, só implorar, chorar, porque pra gente, nós vamos ir pras festas. É, eu vou dar uma dica, você vai ter que comprar um mês, se mais tem que comprar, você vai estar fechada amanhã, você já tá convidada. Então, você liga pra nós, eu não vou falar pra você, vamos pra balada, beber comigo. Você vai ter que comprar, você vai ter que comprar, pra você ir pra fazer a bosta. É, eu vou sair de você, eu vou sair da balada, tá gente? É, quem sabe, né? Não tá, então tchau. Pode assistir, botão, tchau. 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 E aí, quem sabe, eu não possa ler depois, eu vou pensar. Tá, tá certo, tá certo, tchau, tchau, viu? Tchau. Tchau. Vamos dançar, ó, vamos dançar com o bebê. Vamos dançar, mulher, vem, dança, toma. Bebe, não, né, tem que beber. E a bebida alegra, não esquece de beber alegre. É. Vão pensar assim, o bebê, assim, eu vou sair de vocês. Não, então, bebe, mulher. Não, vou pensar, não, vou pensar. Só tem que beber nada no princípio, agora não. Bebe, mulher, bebe o outro. Se tiver que desfisa, a vida é do outro. Deixa eu falar aqui. Isso aí, vem, vem, desfis. Não, 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 não. é vai dançar mulher vem mulher que não vai perder nada oi mulher oi vamos ver mulher que não sente na costa foi com latinha na mão mulher vamos ler mulher tem mais futuro do que tá bebendo essa porra ai não cuidado isso aqui é muito bom por que não pode perder nada já isso eu tô atrás desgraçado por que esse ato que encontrou feliz da unida arrumou amigos amorosos no oi 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 isso oi oi O que você vai decidir deixar o coco? Qual é a sua decisão? Quem vai conhecer a turma? Não sei. Não vai perder nada, eu te garanto. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Mulher, faz isso. Não é que a bebida é o pé. Não faz relato. Não faz relato. Não faz relato. Não faz relato. Quem sabe eu não gosto de comer se iniciar nos outros. Beleza, é. É a agulha que foi lá, a menina. Ou é, eu sei. Ou é que você faz isso? Ou é que você faz isso? Não é? Ou ela também tudo? A decisão. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Não sei. Tem que retar, calma aí.